Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Alien X? Conseguiu? Inscreva-se no canal. Fala galera, aqui é o Abcinta, episódios... Esse aqui seria o episódio 5, né? Da nossa sériezinha de Ben 10 Combs Destruction, né? Vamos continuar aqui, deixa eu clicar aqui, se você não gosta, clicar aqui e bora. Vamos continuar na parte que eu parei. Yes. Vou salvar aqui só pra dar aquela garantida, né? Olha o ABG. Cara, eu quero muita luta com ele, mano. O Zipho. Essa história eu já vi já. Ah, isso agora é a fase da... Da China? Deixa o jogo escolher os alhos que eu vou usar. Ah, ela mesmo. Ah, essa aqui eu lembrei que eu vou usar muito armadilho, mano. E é muito armadilho, armadilho pra caramba mesmo. Oxe, tem mais cara? Finalizei todos? Essas partes aqui eu lembro como que é. Até ativar o... Eita, bexiga. Nossa, quase que eu faleço. Eu não tinha visto a rampinha aqui no chão. Ah, tá. Tem que usar uma mistura dos dois, mano. Eu vou usar a mistura para chegar ao próximo bairro. Ok. E a NRG. Derreteu o bagulho. Nem que sei... Nossa, nem que sabia se dava para pular de longe tanto assim. E deu certo ainda. Nossa, a estrela ninja que o ninja joga é maior que ele, mano. As ideias do jogo. Caramba, eu joguei um ataque dele aqui, mas foi muito ruim. Cara, esse aqui eu prefiro... O Terrasp, mano. Terrasp é melhor. Eu já vou até fazer um negócio, já? Não, calma aí. Coloca o botão. Start é start. Nessa aqui eu vou usar muito o Terrasp, mano. Cadê? Aqui é o Terrasp. Tem 20 mil. Vou pegar um pouco... Ah, ele tá quase upado. Tá quase topado. Não vai dar para colocar atributos, né? Não, sem dinheiro. Não, esse aqui deu para mudar, então tá suave. Não. Volto. Eu vou usar muito ele para porradeira, tá ligado? Onde que é para ir? Acho que não foi daqui que eu entrei, não? Ah, não. É diferente. Ah, tá. Daqui dá para ir chegar ali. Nossa, pulei totalmente aleatório ali. Acabei acertando ainda, mano. Na verdade, é aqui embaixo, né? Não, na verdade... É ali em cima, pô. Tá. Ah, tá. Tem que dar a volta por aqui. Vamos lá. Subi aqui. 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 Aí, já foi. Pulei meio aleatório, mas deu certo ainda. Nossa, eu pulei e fiquei olhando para onde que eu ia cair, mano. Calma aí. Ali embaixo tem uma cartinha, esfumou, mas não preciso. Calma aí, continua subindo. Aqui eu já estou ligado, já no esqueminha. Aqui. Marmodrilo. Marmodrilo. Vou ter que abrir a passagem para onde que eu vou passar, tá vendo ali? Calma aí. Marmodrilo. Nossa, eu já ia pegar o outro já para fazer isso, mano. Aí, chegou aqui. É, não preciso empurrar inteiro, não. Só um pouquinho. Oxe, como que não deu para defender? O cara ficou deitado esperando ainda. Ah, esse aqui não dá. Esqueci, tem escudo. Você vai mandar ele longe, só. O cara me acertou. Já era, quebrou. Já foi. Abre a porteira. Obrigado. O cara tem outros vazinhos ali, mano. Olha como o chão está brilhando, mano. Que doideira. Nem parece que é esse jogo. Quebrei os dois, galera. Mas tem mais dois caras que estão com o negócio ainda. Olha, esse aqui está sem. Vai. Caramba, o terraspinho é tão grande que eu não consigo enxergar, mano. Onde os caras estão na frente. É, onde que é para ir? Ah, tá. Nem tinha visto esse bagulho no chão, mano. Aqui. É a parte do carrinho, isso aqui? É a parte do carrinho. Porque eu vou ter que dar a volta para ativar isso aqui, o resto, né? Eu já entendi, já. Deixa eu virar a câmera aqui. Ah, esse aqui não dá para grudar. O que? Não me olhe assim. Você totalmente sabe que funcionou. Mais uma carta somou aqui embaixo. Mas eu não quero, não. Cara, imagina pular ali e acabar errando ainda. Agora eu tenho que fazer o caminho inverso? Calma aí. Eu acho que é porque eu já habilitei isso aqui, mano. Agora eu volto aqui, pego o trenzinho e continuo. É isso mesmo. Aqui. Onde eu estou agora? Caramba, espera aí, mano. Oh! Esse ninja aqui é chatinho, mano. Vou pegar um pouco de vida. Caramba! Caramba! Calma aí, tio. Vai, vai, defende. Não deu tempo. Vai, vai, vai. Mais uma, mais uma. Calma aí que eu estou sem vida agora. Caramba, não deu para defender, mano. Aê. Vai o outro agora. Bota a porrada nos dois também. Bom que tinha um pouquinho mais de vida ali. E eu não tinha visto, mano. Vamos lá, armadurilo. Esse aqui é só para fazer o pulinho com o Spider Monkey. Fechou. Fechou. NRG. Aí, fechou. Armadurilo para fazer o giratório. Ali vou puxar uma alavanquinha. Tá, entendi. Posso fazer o pulo com o Spider Monkey. Pegar a NRG. Puxar a alavanca. Nossa, esqueci desse pequeno detalhe que eu não posso ficar naquele bagulho nuclear ali, mano. Olha o tanto de vida que eu estou me perdi. Tá, entendi. Tomara que não tenha inimigo aqui na frente. Ah, na frente está para eu pegar um pouco de vida. Olha, eu estou vendo umas caixinhas para pegar vida, pelo menos. Menos mal. Calma aí, meu parça. Nossa, eu não tinha visto o vidro, mano. Calma aí. Caramba, você está nas costas ainda. Toma contra-ataque. Olha o pulo do Magagaran, hein, greideira. Pegar mais vida aqui. E bora. Cara, estou impressionado que esse chão brilhando ainda. Vamos lá. Zomboso. Ladies and gentlemen. Children of all ages. Você veio ver meu show? Estou procurando Cooper. Cooper, Cooper. Hmm, deixe-me ver. Tem algum chão brilhante aqui. Você quer dizer ele? Ele está muito ocupado agora. Preocupado com alguns amigos de mim. Onde ele está? E aí? E aí? E aí? E aí? Me desculpe se você não consegue! Vamos lá! Spider Monkey! Esse poder giratório dele é muito bom, mano! Vai enfrentar ele então, esse aqui é o melhor que tem, mano! Eu não consigo soltar o ataque nele não, mano! Esse aqui é melhor pra travar ele, ó! Já foi! Ah! E aí Ah! Oh! Ah! 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 Caramba, tem mais uma parte dessa fase ainda Ter-Rosp Vambora São dois chefões por fase, mano O Rick tem um longe, mano Calma aí Cara, agora que eu vi minha vida, mano Caramba, deixa eu dar umas porradas num carro aqui Calma aí Peguei uns pontos e aumentei minha vida ainda, que eu não tinha visto, mano Ali tem que ir pra esquerda Mandei defender Caramba, esqueci Caramba, errei de novo Vem cá, grandinho, vem aqui Vai, grandão Acerrei Cara, tem que esperar os dois me acertar, mano E esse ninja aqui também Caramba, tomei muito dano Vai, carrinho Já foi Agora falta um só Vai, vai Aí já era Nossa, foi uma Tá, entendi Acho que não vai vir mais Trata de inimigo Não, mano Tá, entendi Será que eu consigo pular e correr Rapidão? É, não sabia nem se era pra fazer isso, tá ligado Deixa eu pegar um pouco de vida aqui Isso aqui é serviço do eco-eco, mano Passar nesses vãozinhos aqui Ah, essa parte aqui eu lembro mais ou menos, mano Ah, entendi Só que eu tenho que fazer outra coisa antes de fazer isso aqui, mano Eu não gosto por tempo, né Eu tenho que tirar isso aqui daqui, mano Aqui, ó Tem que tirar isso aqui daqui pra depois sair correndo Pra fazer o caminho inteirinho É, ó Agora eu consigo fazer o caminho inteiro Calma aí Deixa eu deixar de frente aqui Ah, chegou no máximo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que dá, vai, que dá, vai, que dá, vai, que dá Que deu Nossa senhora Aí sim Destruir isso aqui Só pega um pouco de vida Que já já vai ter inimigo, mano 31 mil Chefão Vamos lá Aqui O cara me deu dano ainda Esse negócio Agora murrão NRG Já era Mais uma Murrão Macacaranha Já foi? Só dois Tá, e agora? Já foi? NRG É a mesma pegada Murrão Murrão Macacaranha Hum, fácil ainda Agora o último Cara, mesmo esse negócio Calma aí Dá pra bater e fugir, mano Dá pra bater e fugir, mano Até foi especial Tirou pouco dano, mano Vamos lá Mal Especialzinho Nossa, dá uma bugada no áudio Qual é o resultado especial Calma aí Último ataque Último agora Uf, foi Consegui Salvei Cooper E esse foi mais um episódio, galera Curte o check like O big miss E a galera Até o próximo vídeo Valeu